Oi gente, hoje eu vou explicar pra vocês como fazer um anjinho de natal eu usei três garrafas pet de dois litros como essa daqui com uma faquinha de serra eu tirei essa parte, olha serrei e tirei essa parte pra ficar desse jeitinho aqui vou precisar três garrafas pet usei uma bolinha de isopor usei essa tinta metálica se não tiver tinta metálica use a tinta que vocês tem em casa que eu tô acabando usando as tintas que eu tenho aqui vou usar o glitter ou purpurina usar cola quente e os moldes então o que eu fiz? primeiro eu vou pegar a garrafa e vou fazer o corpinho do anjinho eu vou tirar essa parte interessante que essas garrafas agora tá vindo recícle-me hoje uma garrafa amanhã algo diferente e realmente nós estamos fazendo algo diferente nós estamos fazendo artesanato eu vou fazer esse anjinho olha, eu vou tirar cortar essa parte aqui ó aqui na garrafa eu corto essa parte essa aqui é uma caneta permanente aquelas canetas que a gente usa pra marca CD deixa eu pôr a tampinha que é mais fácil de furar ah, tá sem a tampinha mas deixa eu empurrar aqui que eu vejo se eu pego o vácuo não vou pegar não podia ter tirado antes primeiro a gente fura com a tampinha depois a gente serra essa parte aqui eu vou furar esse dar um uma entrada aqui com o ferro de sol, né com o pirógrafo com o pirógrafo aí vou tirar toda essa parte tirei toda essa parte essa aqui vai ser o corpinho do meu anjinho o que que eu vou fazer? vou deixar aqui do lado eu vou pegar olha isso aqui é o molde da asa direita e eu tenho aqui o molde da asa esquerda pego a garrafa vou usar essa parte aqui pra fazer o molde esse molde eu vou postar na minha página lá no facebook artesanato pet eu vou postar esse molde o nome das tintas que eu usei relacionar todo o material olha eu ponho o molde aqui eu vou com a caneta permanente eu marco o molde eu deixei esse aqui sem marcar a última parte pra mostrar pra vocês olha eu fiz o molde o molde vem até aqui olha tá esse aqui eu risquei o molde é o molde da asa vem até aqui o que que eu fiz eu dei mais uma entrada aqui assim olha porque eu vou encaixar esse molde lá na garrafa pra as asinhas ficarem fixas certo? eu vou tirar os moldes recorto que fica assim tá aqui os dois moldes que eu recortei recortei esses moldes tá aqui olha asa direita asa esquerda vou pegar esse que eu fiz aqui o que que eu vou fazer? olha tá assim a asinha eu vou pegar vou tirar com álcool gel ou acetona ou acetona essa marca da garrafa e vou vir aqui olha e vou dar uma leve dobradura em todas as asinhas essa pecinha das asas aqui nas peninhas aqui como se fossem as peninhas olha viro pra cima ó e dou uma leve apertada pra ela ficar marcadinha assim olha todas marcadinhas só essas duas últimas que eu deixo sem virar certo? fiz essas coisas essas duas coisas eu vou pegar a garrafa e vou marcar atrás olha o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui e vou dobrar pra cima ó pego aqui deixa eu marcar tá aqui na parte da frente eu vou dobrar essa parte e dobro essa parte dobro para cima ó venho e faço a dobradura assim ó dobrei dobrei antes de eu encaixar lá eu pinto pinto a garrafa pinto as asas depois vou colocar eu vou ver aqui aonde eu quero pôr a minha asa eu vou ficar virado de cá olha aqui a parte de trás eu vou pôr a minha asa aqui certo? eu vou vir com a caneta e marco aqui que vai ser aonde eu vou querer a minha asa venho posso furar com o estilete ou com o ferro de solda ou com eu vou furar aqui com o pirógrafo olha eu vou vir aqui e vou dar uma entrada ó tô dando essa entrada com o pirógrafo pode ser com o estilete ou o ferro de solda não posso deixar uma abertura muito não posso ficar muito aberta pra isso aqui não ficar bambu aqui dentro eu venho aqui e vou puxar olha puxo encaixei uma asa aqui assim olha aqui tá uma asa se eu quiser mais pra cima eu vou fazer ela mais pra cima deixa eu dobrar ela aqui direito vamos isso olha aqui está uma asa se você quiser você põe ela mais pra cima ou um pouco mais pra baixo vou vir aqui e vou olhar olha e vou medir aqui tá de costa pra pôr a outra asa aqui olha mais ou menos eu vou pôr então eu vou marcar daqui daqui eu abri daqui pra cá aqui eu vou abrir deixa eu ver mais ou menos onde tá daqui pra cá vocês em casa tem mais tempo pra fazer eu só tô faço a noção pra vocês terem como montar porque aqui eu preciso fazer o vídeo eu tenho tempo pra fazer sim se ela for fazer passo a passo ficaria muito grande o vídeo muito longo né é olha eu encaixo as asinhas aqui vocês vejam aonde a altura que vocês querem olha fica a asinha aqui certo eu se a asinha aqui ficar bamba eu posso jogar um pouquinho de cola não cola quente a cola tec bond que eu uso nos outros trabalhos também olha essa aqui tá meio larguinho eu venho com a cola tec bond e jogo um pouquinho dos dois lados certo eu fiz isso o que que eu vou fazer eu vou pôr a cabecinha aqui eu vou usar nesse cola quente então eu venho olha ponho a cola quente e vou pôr a cabecinha que eu escolhi essa bolinha de isopor venho aqui e vou colar certo colei a cabecinha o que eu vou fazer eu vou fazer uma aurela é como que eu faço essa aureolinha aqui em cima aurela não é aurela aureola aqui em cima então ah eu queria falar uma coisa tem pessoas que fazem que fazem comentário que acham ruim que a Catarina fala que eu às vezes esqueço alguma coisa e a Catarina me corrige não é gente é porque eu faço várias coisas no dia então quando eu vou falar igual agora eu tô fazendo um trabalho um porta-velas então eu me confundo um pouquinho então eu acho assim não é também uma coisa das pessoas me agredirem com palavras porque eu acho que é um pouquinho muito forte algumas coisas que as pessoas escrevem porque eu só quero passar o que eu sei então vamos lá ó eu vou pegar você quer um arame fininho eu vou pegar um pedacinho do arame vou pegar vou usar como base essa tinta essa esse frasquinho de tinta olha eu vou pôr aqui eu vou vir aqui na ponta olha eu vou fazer uma dobrinha aqui na ponta ó aqui pra frente fiz a dobrinha vim aqui ó e vou encaixar aqui ó desce está aqui o nosso adorninho da cabeça dele que é melhor a gente falar assim Catarina senão o pessoal vai eu vou vir aqui com papel eu vou fazer esse de glitter vermelho esse aqui é um brocal vocês podem usar brocal glitter ó eu já estou bastante fazendo artesanato então eu mesmo assim eu não me acostumo com alguns tipos de comentário tá então eu vou pegar aqui eu vou olha bem rapidinho eu vou eu passo a cola ó a cola a cola não desculpa a tinta em toda volta o tempo tá seco eu tenho o rinite alérgico vai ficar terrível olha passo a tinta em toda a volta se quiser passar só a cola pode passar também passei em toda a volta eu vou vir aqui olha e vou passar no glitter ou no no brocal olha ele ficou assim dá uma batidinha eu vou deixar secar quando secar eu vou cortar e vou colocar na cabeça do meu anjinho ó enfio lá e ele vai ficar assim quem quiser colocar a parte de baixo é só cortar lá naquela parte da garrafa como eu já expliquei pra vocês pôr um pouco de cola até que bonde que fica fixo aqui eu passei pra vocês tá a base do nosso anjinho tá aqui certo eu só vou mostrar pra vocês agora como ficou o outro deixa eu tirar essas coisas aqui aqui do lado deixa eu desligar aqui inscrevam-se no canal quem puder compartilhar eu agradeço tive alguma dúvida pode escrever que eu respondo olha eu fiz esse daqui ah Catarina eu esqueci de vamos pôr o laço um lacinho naquele lá aqui ó depois de pronto coloca o lacinho com a cola quente coloca o lacinho esse daqui olha eu fiz ó usei a mesma tinta olha é a tinta metálica no tom dourado no tom ferro tom champanhe tom champanhe com a caneta eu fui olha fiz o caneta permanente eu fiz os olhinhos coloquei a fita esse eu coloquei o fundinho como eu expliquei pra vocês e esse aqui eu fiz também olha aqui eu fiz esse cabelinho aqui com juta o restinho da juta eu fiz o cabelinho deles aqui esse eu não coloquei o fundo olha é sem o fundo certo então era isso que eu queria passar pra vocês vocês podem também usar aquelas flores que nós fizemos pra dar uma enfeitada vou pôr na mesa de natal e dar uma enfeitada que vai ficar muito bonito certo gente então era isso que eu queria passar pra vocês espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida vocês me escrevam e deixem seu like fiquem com Deus